Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos aqui nessa segunda-feira, feriado prolongado, muitas pessoas estão aí pelo carnaval, eu particularmente prefiro outro tipo de atividade, há muitos que estão no retiro espiritual, outros estão ficando em casa, enfim, que Deus esteja com você e sua família, e eu fico feliz porque você abriu esse espaço aqui para juntos falarmos da Palavra de Deus, e está sendo ao vivo, estou agora com você aí da minha casa, a Laura está me ajudando aqui, e eu quero também cumprimentar a todos vocês que estão conosco, e agora é aquela hora importante que você pode mandar uma mensagem para sua avó, sua tia, sua mãe, convidar o pessoal para participar, porque o tema de hoje é um assunto que tem trazido muita dúvida e vira e mexe, eles me perguntam isso aí nas redes sociais, por que Jesus tinha que nascer do nascimento virginal? Qual a implicação teológica disso? Será que Maria realmente era virgem quando ela deu a luz a Jesus, ou isso foi apenas um mito que o cristianismo criou depois? Eu vou só ligar aqui o ar-condicionado, porque está bem quente, se fizer muito barulho, aí eu desligo, está bem? Está bem quente aqui, acredito que aí também, né? Realmente hoje parece que fez 37 graus aqui, engenheiro coelho, mas a gente, nada que um ar-condicionado não resolvo. Bom, eu quero saber de vocês agora, quantos estão comigo aqui, de onde você está falando, quero dar alguns boas-noites aqui, Laura vai me ajudar aqui, vamos cumprimentar o pessoal? Salvador, Bahia, né? É Patrícia? Paula Cris. Paula Cris, Paula Cris de Salvador, Bahia. Muito obrigado, Paulo, por estar conosco aqui, quem mais? Tem uma de Paris. Paris, Ana Paula? Ana Paula, boa noite, para você, agora Paris deve estar umas 5 horas a mais do que aqui, boa madrugada para você. Tem o Carlos também de Maringá, obrigado Carlos também, Espanha, qual o nome? Elinete. Elinete, de Espanha, quem mais? Rio de Janeiro, Rosana. Rosana, do Rio de Janeiro, olha, Espanha, Paris, Rio de Janeiro, estou gostando de ver aí a abrangência do Brasil, Aracaju, o Júlio, não é isso? Júlio de Aracaju, Sergipe, nós temos também, Jones? James. James, James, Balderá e Camboriú, aliás, linda praia de lá, hein? Puxa vida, vocês são privilegiados, viu? Muito bem, obrigado, James, por estar conosco aqui também, quem mais? Adalberto, do Paraguai, saludos em Paraguai, falando a ti também, tua família, muito bem, quem mais? Portugal. Portugal também, Arlete, de Portugal, olha, já vi que Portugal, França, Estados Unidos, daqui a pouco aparece, Brasil, já temos aqui, Sergipe, Minas Gerais, gente, meu estado e da Laura, será que tem mineiros aí também? A Laura disse que já viu, tá indo muito rápido, tem Juazeiro aí também, São Tenez BH. São Tenez BH, qual o nome, Edson? Edson Pereira, será que é o Edson filho do Moisés, que é o Moisés Pereira lá, que foi da minha igreja, se for Edson, um abração pra você e toda a sua família, viu? É muita coincidência se não for Edson Pereira lá, do Moisés, da família lá da igreja Santa Inês. Cláudia da Itália, Cláudia da Itália também está com a gente aqui, e mais uns dois ou três aí, pra gente poder já anunciar o nosso assunto de hoje. Que bom, tá subindo muito rápido, porque tem muita gente, né? Olha, esse é o nome mais bonito, perdoem-me os outros, mas o Rodrigo tem o nome mais bonito aí, de Fort Lauderdale, lá na Flórida, acho que é o primeiro dos Estados Unidos que está hoje conosco, né? Não sei, tem mais um aqui, Connecticut. Connecticut, tem Connecticut e Marlene. Michelle. A Michelle de Connecticut, Estados Unidos. Muito bem, Michelle, que Deus abençoe você também. Gente, seja do Brasil, seja de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoa, Ceará, Espanha, Paris, não importa. Do lugar onde você estiver nesse momento, eu quero que o Espírito Santo esteja com você. E como essa live está sendo ao vivo, por que a gente não fazer uma oração, não é? Nesse momento aí, há muitas pessoas que estão preferindo, aqui no Brasil, que é um feriado de carnaval, curtir esses dias numa folia, irrigada muitas vezes a bebida alcoólica, drogas, comportamento promíscuo, eu acho que a gente tem que orar também por esses, sabe por quê? Tem uma coisa interessante, que uma vez eu vi numa pregação. Isso não está na Bíblia, mas existe um pressuposto bíblico pra isso. Essa pessoa disse o seguinte, falando sobre a importância da oração intercessora. Ele colocava uma situação, por exemplo, de uma mãe que estava em casa orando piedosamente pelo seu filho. E o filho estava no mundo da promiscuidade, das drogas, do comportamento pernicioso, de tudo aquilo que vai na contramão do que a Bíblia apresenta. E esse pregador, então, era uma imaginação, como eu falei, mas ela não está contra os princípios que a Bíblia apresenta, que ele imaginava, naquele momento, um anjo de Deus de luz vindo para poder rodear aquele rapaz, e talvez o diabo, querendo argumentar juridicamente, você não tem o direito de estar aqui, porque ele não está orando pedindo, ele não invocou a Deus pedindo anjo algum aqui. E talvez esse anjo teria respondido ao demônio, realmente, ele não invocou, mas a mãe dele está pedindo, então eu vim para atender a oração da mãe dele. Como eu disse, não tem nada na Bíblia explicitamente que diga isso, mas o princípio disso está na Bíblia, porque, veja bem, Deus sabe todas as coisas, e ele pede para que nós oremos uns pelos outros. Para que Deus pediria para orar pelos outros, se não é a quantidade de orações que faz mover o braço de Deus? Que raciocina comigo. Deus não é aquele que só é movido na sua misericórdia e na sua complacência pela quantidade de pessoas que ficam enchendo a paciência dele. Deus não é como o algoritmo da internet, que precisa de um monte de gente dar like para que o YouTube reconheça aquilo como válido. Deus não é como o Instagram, que tem um monte de gente comentando ali para ele poder subir aquele post. Deus não é assim. Deus não é aquele que vai atender você porque duas mil pessoas oraram ao invés de apenas uma. Mas se Deus não é movido pela quantidade de orações a meu favor, por que que ele pede ou sugere que nós intercedamos uns pelos outros? Justamente por isso. Porque Deus sabe, em primeiro lugar, que orar pelo outro significa simpatizar com ele, ao invés de simplesmente julgá-lo e condená-lo. Orar pelo outro faz bem a mim mesmo, porque o momento que eu poderia estar falando mal dele, eu estou orando por ele. E orar pelo outro, de acordo com a ilustração desse sermão, pode ser o argumento jurídico que Deus tem para ir lá no lugar onde outro está perdido e trazê-lo de volta porque alguém pediu em prol dele. Isso é muito importante, muito sério. Então nós vamos orar aqui nesse momento, mas a Laura levantou a mão, tem alguma discussão? Eu vou orar depois. Tá, então vamos orar. Deu aquela questãozinha aqui dos fogos? Eu, quando você faz algum sinal assim... Ah, tá, a Laura me falou. A gente ainda não descobriu, gente. Eu vou falar com vocês. Ao vivo faz assim, a cores mesmo. Dependendo do gesto que eu fizer, que eu não sei quais são os gestos, tem um gesto que eu faço aqui, agora eu fiz e não deu certo. Aparecem uns fogos, uma coisa aí, um pedido de like. Eu não sei o que é o gesto, mas se aparecer alguns fogos aí, algum gesto que eu fiz aqui que provocou isso, mas é inconsciente, tá bom? A gente não conseguiu tirar isso ainda aí da configuração. Vamos orar então, meus irmãos, como Deus falou na Bíblia, uns pelos outros? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós vamos agora abrir a Tua Palavra e queremos que o Teu Espírito fale conosco e não a sabedoria humana. Mas eu aproveito esse momento, ó Pai, para interceder por esse mundo que está tão carente por Ti. Ao mesmo tempo que eu estou agora aqui orando, Senhor, eu tenho certeza que do outro lado deve ter uma mãe também aflita, porque o filho que foi criado no Evangelho está nesse momento numa vida de promiscuidade, numa vida de vícios, numa vida de desprezo à Tua Palavra. Atenda, Senhor, por amor do Teu nome, a prece que essa mãe está fazendo no coração dela e eu também aqui. Atenda, Senhor, também, de maneira toda especial àqueles que estão agora sentindo os efeitos de uma vida afastada de Ti e estão implorando pelo retorno, assim como o filho pródigo, lá da Pocilga, caiu em si e disse Quantos trabalhadores do meu Pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Que os filhos pródigos possam voltar, Senhor, e que nós possamos estar de braços abertos para recebê-los, assim como o Pai daquele filho que gastou tudo o que era seu por sua herança e partiu para uma vida devassa. E queremos que Jesus volte logo, com poder e grande glória, para nos levar à eternidade, onde eu finalmente poderei aposentar a minha carreira de professor e pregador porque, juntamente com todos os meus irmãos, estaremos ouvindo as histórias bíblicas dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Naquele dia nós falaremos contigo, Senhor, e fazemos orações de olhos abertos porque falaremos face a face com o Cordeiro de Deus. Perdoa os nossos pecados, querido Pai, em nome de Cristo, eu suplico agora. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos lá, então. Bom, em primeiro lugar, deixe-me colocar para vocês a problemática que eu quero levantar, tá bom? A problemática é a seguinte. Nós sabemos, ou pelo menos aqueles que têm uma tradição católica ou protestante das igrejas tradicionais, nós cremos que Jesus Cristo nasceu de Maria Virgem. A expressão Virgem Maria tem que ser entendida de acordo com o contexto. Para um católico, Virgem Maria significa que ela permaneceu a vida toda dela em estado de virgindade e nunca teve qualquer relação sexual com José, seu marido. Para os protestantes, Maria só foi virgem até ao nascimento de Jesus. Depois disso, ela teve vida normal, em termos sexuais, com qualquer esposa junto ao seu marido, tá certo? Tem essas duas visões. Existe uma terceira visão, que é da teologia progressista ou mais liberal, representada por nomes como John Dominic Rawson, Bath Hermanns e outros que eu poderia citar aqui, que acredita que essa história do nascimento virginal de Jesus é apenas uma parábola, é apenas uma alegoria. Jesus não nasceu de Maria Virgem. Maria foi a mãe dele, como qualquer mulher dá à luz a um menino, e que essa história do nascimento de Jesus foi apenas uma teologia criada pelos evangelhos, especialmente por Mateus. E adjunto a essa teologia progressiva, antes de eu continuar, eu só quero que vocês comentem aí se o barulho do ar-condicionado está atrapalhando ou não, tá bem? Se estiver atrapalhando, vocês falem aí nos comentários, que a Laura me sinaliza e eu desligo aqui. Adjunto a essa teologia liberal, existem também algumas linhas judaicas que dizem que até a forma como Mateus cita a profecia da virgem está errada à luz do hebraico. Eles afirmam que, a rigor, a profecia, vou ler tudo isso para vocês aqui, a profecia que está em Isaías, capítulo 7, verso 14, não dizia que uma virgem ia dar à luz a um menino, o Messias. Dizia apenas que uma jovem daria à luz a um menino. Poderia ser uma jovem recém-casada e que já não era mais virgem. Essa história de nascimento virginal de Jesus foi um equívoco do evangelista Mateus, baseado noutro equívoco, que foi uma tradução grega do Antigo Testamento, que houve algum tempo antes de Jesus, tá certo? Então, resumindo, para não ficar complicado para você, quando se fala que Jesus nasceu de Maria virgem, nós encontramos pelo menos quatro posições. A posição católica, que diz que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus e permaneceu em estado de virgindade durante toda a sua vida. A versão protestante, que diz que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus, mas ela depois teve vida sexual ativa como qualquer outra mulher casada. Terceiro, a teologia progressista, que é aquela que acredita que o nascimento virginal de Jesus é apenas um mito, uma parábola, uma alegoria, que não há nada de historicidade disso. E, quarto, aquela visão rabínica de muitos eruditos judeus que dizem que, na verdade, foi um equívoco de Mateus, porque não há no Antigo Testamento, especialmente Isaías, nada que fale do nascimento de uma criança messiânica a partir de um ventre virginal. E aí, como é que a gente responde a tudo isso? Para ampliar essa problemática, eu quero colocar uma outra questão para vocês aqui. Por que Jesus precisava nascer de uma virgem? Por quê? Qual a razão disso? Alguns podem falar, não, por causa da pureza, tá? Mas onde está dito que uma criança nascida de uma mulher porque foi uma relação sexual não seria pura? Alguém pode falar assim, não, mas Jesus tinha que nascer de Maria virgem porque tinha que ser um nascimento especial. Tá, mas a Bíblia fala de outros nascimentos especiais também. Qual a implicação soteriológica? O que implicaria na santidade de Jesus se o nascimento dele fosse de uma relação sexual entre José e Maria? E antes que você fale, não, se Jesus nascesse de uma relação sexual de José com Maria, ele não poderia ser o filho de Deus. Tá, mas ele também desenvolveu no ventre de Maria como um embrião, um feto. Ele teve um mês, dois meses, nove meses, ele nasceu do ventre de Maria como qualquer criança nasce. Então, por que Jesus poderia nascer como qualquer criança exceto no fato de que ele não poderia ter um pai humano? Eu sei que alguns podem falar, Rodrigo, até colocar nos comentários, você está negando a santidade de Jesus? Não, eu não estou negando, eu estou fazendo uma pergunta. Eu ainda nem apresentei aqui a minha opinião. Eu estou apresentando uma pergunta. Por que? Qual seria a implicação teológica se Jesus tivesse um pai humano assim como ele teve uma mãe humana? Essa é a minha pergunta. Você já parou pra refletir sobre isso? Dentro da Bíblia? Porque eu sei que existe uma tradição medieval que Maria, quando deu à luz a Jesus, que não sangrou, que ela não teve dor alguma, porque foi um parto virginal, espiritual. Mas isso é uma tradição medieval. A rigor, mesmo os irmãos católicos que estão assistindo aqui comigo, admitem que nos evangelhos não tem nada falando que o nascimento de Jesus foi um nascimento sem dor da parte de Maria, foi um nascimento sem sangue, que não teve cordão umbilical. Não tem nada na Bíblia dizendo isso. Fala que nasceu de Maria. Então, a pergunta que eu faço é qual seria o problema de Jesus ter um pai humano se ele poderia ter uma mãe humana? Aí alguém pode falar, não, mas se ele tivesse um pai humano ele não poderia ser filho de Deus? Sim, mas pra ser o filho de Deus ele não precisa ter uma mãe divina também. E mesmo os católicos que chamam Maria de mãe de Deus esse termo mãe de Deus veio desde o concílio de Niceia no quinto século Niceia não, Minto concílio de Éfeso no quinto século e nesse concílio de Éfeso acho que foi 425 depois de Cristo foi pela primeira vez Maria chamada de Theotokos Theotokos seria a mãe de Deus em grego termo que não aparece na Bíblia mas mesmo os que advogam Maria como mãe de Deus em nenhum momento da teologia católica Maria é considerada divina ela é santa, mas não é divina Jesus é divino então a pergunta é por que ele poderia ter uma mãe humana mas não poderia ter um pai humano? Vamos à Bíblia em primeiro lugar que Maria era virgem eu acho que está muito bem estabelecido na Bíblia Sagrada porque diz assim se você tiver uma Bíblia aí comigo acompanhe por favor Mateus capítulo 1 versículo 18 Mateus capítulo 1 versículo 18 aliás antes de continuar deixa eu me dizer por que eu resolvi preparar essa aula para vocês quantos nós estamos aqui agora com a gente? uns mil e tantos mil e oitocentos mil e oitocentos pessoas esse número vai crescendo eu acabei de gravar agora semana passada aliás essa semana algumas aulas já do novo testamento do curso a Bíblia Comentada tá certo? e lá nós temos quarenta mil alunos e quando eu gravei essa aula explicando essa problemática aqui eu tive um insight eu falei assim olha segunda-feira eu vou abrir isso que eu expliquei na aula Bíblia Comentada para que outros possam assistir também só que é lógico que no Bíblia Comentada eu dou muito mais detalhes do que apresento aqui e apresento também imagens que eu não apresento aqui de algumas coisas que eu vou mencionar para vocês de achados arqueológicos lá você vê o achado arqueológico vê o texto em grego o texto em hebraico aqui eu vou fazer um resumo do que eu apresento ali no Bíblia Comentada porque eu resolvi também mostrar para aqueles que não são alunos do Bíblia Comentada uma degustação do que a gente ensina lá uma degustação mais simplificada que como eu falei lá eu estou no estúdio eu tenho troca de câmeras eu tenho um telão atrás de mim os alunos recebem um powerpoint com o resumo da aula aliás se tiver gente que é aluno do Bíblia Comentada deixa aí a sua impressão se você está gostando e se você é do Bíblia Comentada não deixa de continuar assistindo esse vídeo não vou falar por quê porque você já vai ver a Premiere do que ainda nem foi editado porque eu gravei a aula do Novo Testamento mas ela ainda não foi editada ela não foi para o ar não foi para a plataforma então você já vai ter aqui uma Premiere tá certo e você que não é aluno pode ter aqui um gostinho de como são as aulas então vamos lá em Mateus capítulo 1 versículo 18 aqui eu estou fundamentando que Maria realmente era virgem quando Jesus nasceu Mateus capítulo 1 versículo 18 diz assim olha que interessante antes de se unirem ela se achou grávida pelo Espírito Santo eu gostei da forma como a sociedade bíblica do Brasil na versão nova ao meio da atualizada modificou um pouquinho esse texto aqui para ficar mais claro porque em algumas bíblias antigas o texto trazia assim o nascimento de Jesus foi assim estando Maria sua mãe desposada com José sem que antes haviam se conhecido achou-se grávida de Jesus aí dava uma confusão danada porque as pessoas perguntavam peraí mas ela já estava desposada de José então como é que ela era virgem se ela já estava desposada de José e como é que ela estava desposada de José sem que eles tivessem se conhecido aí essa tradução aqui já melhorou isso é que a expressão terem se conhecido na linguagem bíblica aqui no aramaico embora aqui está escrito em grego esse terem se conhecido é antes de terem tido relação sexual quando por exemplo fala que Eva conheceu Adão conheceu a Eva e ela deu a luz ao menino quer dizer conheceu teve relação sexual com nas leis do antigo testamento Deus falava o irmão não conhecerá a nudez da sua irmã quer dizer não terá relações sexuais com ela é uma expressão idiomática aqui eles já então fizeram uma paráfrase sem antes se unirem mas ainda assim alguns perguntam mas como é que eles não se uniram se eram casados aqui diz que ela estava comprometida é porque o casamento no Oriente Médio ele tinha duas duas etapas a primeira etapa era quando o noivo a família do noivo ia à casa da família da pretendente e eles faziam um acordo o pai da menina falava assim olha eu quero pra casar com a minha filha você tem que pagar aqui tanto de dote eu quero sei lá vamos colocar aí valores atuais eu quero aqui 50 mil reais pra você casar com a minha filha aí eu sei que na linguagem ocidental as meninas podem se sentir assim ofendidas com essa cultura falando assim peraí o cara tem que pagar pra casar com a menina mas na cultura do Oriente Médio é diferente tanto é que eu lembro que quando eu contava pra algumas meninas lá no Egito como é que era do Brasil elas falavam assim mas gente como é que uma menina tem coragem de casar com um rapaz que não pagou nada pra casar com ela ela que se sente desvalorizada porque o dote que o rapaz pagava ele era um compromisso de família era uma demonstração de que ele realmente estava amando aquela moça porque ele estava disposto a levantar o dinheiro pra casar com ela era uma demonstração que era um homem de negócios ele sabia levantar dinheiro porque ele não podia usar dinheiro do pai pra pagar o dote nem da herança dele e era uma forma de compensar o pai por retirar da casa dele uma joia que era a filha dele então quando eles faziam esse compromisso pela lei aquele moço e aquela moça aquele rapaz aquela menina já estavam casados mas ele só poderia ter direito de dormir com ela e ter relações sexuais com ela um ano depois dependendo do acordo de família quando ele voltasse a casa do pai dela com a comitiva e o dote aí ele pegava a moça e colocava na comitiva e levava pra morar com ele entendeu? então quando fala que Maria ficou grávida de Jesus essa gravidez aconteceu nesse entremeio enquanto José já tinha feito o compromisso de família então ele era legalmente casado com ela mas ele não tinha o direito ainda de ter relações com ela ou morar com ela porque ele estava no período de levantar o dote e fazer a casa pra os dois morarem foi nesse meio termo que Jesus acabou que Maria acabou engravidando de Jesus na época isso seria um grande escândalo tá? Maria poderia ser apedrejada poderia ser morta expulsa de casa seria a mínima coisa que aconteceria com ela os judeus eles tinham muito a questão de apedrejar mulheres adultas lembra aquela mulher que foi levada até os pés de Jesus e aqui ela seria considerada uma adulta então olha o que a bíblia fala que José fez isso aqui já evidencia então que quando ela engravidou de Jesus ela não tinha relações sexuais ainda ela era virgem quando José soube disso a bíblia fala o seguinte José com quem Maria estava para casar na verdade aqui a tradução colocou estava para casar para não confundir o leitor mas como eu falei com vocês eles já estavam legalmente casados mas o casamento só se efetivaria com a morar juntos em relação sexual cerca de um ano depois tá bem? mas tudo bem a tradução aqui colocou sim para que o ocidental possa entender José com quem Maria estava para se casar sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse por que José fez isso? sabe aquela história jurídica que sem cadáver não há crime sem corpo não há assassinato é preciso a materialização do assassinato e essa acontece pelo aparecimento de um cadáver pois é na época sem marido para denunciar não há adultério o único que poderia acusar uma mulher de adultério era o marido perante a legislação da época tanto é que quando aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério e levada até os pés de Jesus eu tenho certeza mesmo que o evangelho de João não diga isso explicitamente que o marido daquela mulher estava entre os que cercaram Jesus com pedras na mão esperando só Jesus falar alguma coisa para jogar pedras nela porque sem o marido para denunciar não há adultério então provavelmente muito provavelmente a estratégia de José foi sumir de área porque assim ela não poderia ser acusada de adultério isso minimizaria o sofrimento dela talvez ela seria expulsa de casa mas não seria apedrejada pelos cidadãos de Nazaré mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor fala com José para tomar Maria como esposa porque o que está no ventre dela era da parte de Deus vinha da parte do Espírito Santo aí vem uma nota do evangelista Mateus ora tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel e aí Mateus que estava escrevendo em grego explica Emmanuel significa Deus conosco então eu acho que pelo evangelho de Mateus está muito bem fundamentado que Jesus nasceu de uma mulher virgem isso aqui eu acho que está claro em Mateus não é uma questão de opinião de achismo Lucas também dá a mesma informação Lucas também dá a mesma informação eu vou ler com vocês aqui Lucas capítulo 1 quando é falar do nascimento de Jesus Lucas capítulo 1 versículo 26 diz assim no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem que estava comprometida a casar com o homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem se chamava Maria o anjo aproximou-se dela e disse salve a graciada o senhor é com você ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito e pôsse a pensar no que poderia significar esta esta saudação mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria porque você foi abençoada por Deus você ficará grávida essa tradução aqui já não está muito precisa na verdade ela já estava grávida eu vou mostrar isso daqui um pouquinho para vocês você ficará grávida e dará luz a uma menina porque a forma como uso o futuro aqui não vou explicar os termos técnicos para não confundir vocês mas ela já estava concebida pelo Espírito Santo ela já estava com Jesus no ventre dela vou mostrar daqui a pouquinho você dará luz a um menino a quem chamará o nome de Jesus este será grande será chamado filho de Deus e lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó então Maria disse ao anjo como será isso se eu nunca tive relações com o homem algum então ela realmente estava grávida o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo me envolverá com sua sombra e por isso o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus e Isabel sua parenta igualmente está grávida então veja bem se igualmente está grávida é que Maria já estava com o bebê no ventre dela ali mesmo sendo de idade avançada sendo esse já o sexto mês aí Maria fala então está aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim conforme a palavra de Deus aí o anjo foi embora então Maria já estava como Isabel estava grávida Maria já estava ou seja Maria já estava concebida ali veja o anjo não falou com ela você se casará e depois dará a luz ao menino está certo e Maria ficou assim assustada com tudo aquilo então juntando os testemunhos de Mateus e Lucas nós temos fundamentado na bíblia que Jesus nasceu de Maria virgem agora aqueles que se opõem a isso considerando que foi apenas uma uma alegoria dos evangelistas argumentam assim John Dominic Crossan é um dos que falam isso bom mas o nascimento de Jesus era uma coisa forte demais para apenas dois dos quatro evangelistas mencionarem de fato o evangelho de João não fala nada do nascimento virginal de Jesus no evangelho de Marcos mas vejam bem o próprio evangelista João responde porque que ele não mencionou o nascimento virginal de Jesus eu vou mostrar para vocês aqui no evangelho de João evangelho de João capítulo 21 versículo 24 este é o discípulo que dá testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro há porém muitas outras coisas ainda que Jesus fez se todas elas fossem relatadas uma por uma penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos então João selecionou inspirado pelo Espírito Santo os episódios da vida de Jesus somente isso agora não é o fato de João não mencionar o nascimento de Jesus que torna menos histórico esse fato sendo que ele foi mencionado por dois outros evangelistas porque também se você olhar a rigor tem muitas coisas que um evangelista menciona enquanto não menciona João não menciona por exemplo Jesus encontrando com Satanás na tentação do deserto quando a gente vai por exemplo aqui nos milagres que Jesus apresenta você não tem também aqui a ressurreição de Lázaro que foi um efeito extraordinário mencionada por Mateus ou Marcos ou Lucas nenhum deles menciona a ressurreição de Lázaro então repito o fato de apenas dois dos quatro evangelistas mencionarem o nascimento de Jesus não é argumento para dizer que ele não foi real tá bem mas aí eu volto aquela pergunta por que que Jesus não poderia ter um pai humano a Bíblia não dá essa resposta diretamente mas indiretamente sim e para dar essa resposta para você eu tenho que apresentar uma outra problemática eu sei é confuso né mas apenas na aparência a problemática vai responder a outra problemática então a pergunta é por que Jesus não poderia ter um pai humano sendo que ele pode ter uma mãe humana quantos estão conosco agora vamos ver se eu já vou revelar o mistério 2.400 falei que ia aumentar estava 1.800 naquela hora 2.400 ainda dá tempo do pessoal mandar ainda dá tempo de mandar para outras pessoas então como muitos estão chegando agora eu vou deixar essa live gravada mas como muitos estão chegando agora eu vou repetir o problema eu já estabeleci aqui para você que não pegou desde o começo por que que na Bíblia é claro que Maria era virgem quando ela deu a luz a Jesus isso é claro na Bíblia agora por que que Jesus poderia ter uma mãe humana mas não poderia ter um pai humano tá certo ah só para esclarecer porque alguns podem estar perguntando aí talvez no chat por que que os protestantes não acreditam que Maria ficou virgem durante toda a sua vida bom a favor dos católicos o dogma o ensino da virgindade perpétua de Maria perdão foi algo que foi construído ao longo da história da igreja por escritores da patrística e depois escolásticos no período posterior ao novo testamento no novo testamento não há nada que Maria tenha permanecido virgem durante a sua vida então os católicos baseiam isso na tradição posterior os protestantes por sua vez argumentam que é além do fato da Bíblia ser silenciosa em relação a uma virgindade perpétua de Maria tem um versículo que aparenta negar isso que é Mateus capítulo 1 versículo 24 e 25 diz assim quando José despertou do sonho fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado recebeu Maria por esposa porém não teve relações com ela enquanto ela não deu a luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus então não deu não teve relações com ela enquanto ela não deu a luz a Jesus ou seja até que ela tivesse dado a luz a Jesus então dá-se a entender pela leitura desse texto no grego e nas traduções que depois que ela deu a luz a Jesus a vida de esposa foi uma vida normal tá certo como eu falei apresentei aqui a visão católica e a visão protestante a visão católica atribui até para os pais de Maria uma vida casta sem relação sexual para Joaquim e Ana mas daqui a pouco nós vamos chegar nisso eu expliquei aqui com muito respeito as diferenças de opiniões e que um argumento que outro argumenta mas agora vamos àquela questão por que Jesus poderia ter uma mãe humana mas não poderia ter um pai humano qual o problema para responder isso eu falei que nós vamos ver um outro problema que é da genealogia de Jesus é se você for assim muito transparente nos seus sentimentos você vai concordar comigo a parte mais chata de se ler da Bíblia Deus me perdoe não estou aqui blasfemando mas a parte mais chata de ler da Bíblia mais cansativa são as genealogias eram as genealogias para mim cansativas até eu entender a mentalidade do Oriente Médio vamos falar primeiro do cansativo quando você começa a ler aqui abra sua Bíblia comigo aqui imagina um pregador lendo isso na igreja livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Pérez e Zera cuja mãe foi Tamar Pérez gerou Esrom Esrom gerou Arão Arão gerou Aminadabe Aminadabe gerou Nasson gente isso é chato em qualquer língua quando você vai ler isso aqui em grego a gente quando dava aula de grego eu colocava os alunos para ler isso aqui em voz alta porque é até uma parte mais fácil de ler em grego mas mesmo assim cansativo olha gente é cansativo isso aqui mas eu aprendi uma coisa se o Espírito Santo colocou isso na Bíblia é que tinha sua importância é igual aquela pecinha do computador do carro que você fala eu vou tirar isso aqui que não está fazendo diferença faz se o especialista colocou a pecinha ali é porque ela tem ela tem o seu o seu papel não mexa tá certo não mexa se ela está ali é porque ela tem uma função se o Espírito Santo colocou isso aqui é porque tem uma razão e a razão é o seguinte era importante Jesus ser apresentado como um legítimo judeu filho de Abraão e da linhagem de Davi porque a promessa a profecia seria que um descendente de Davi seria o Messias e isso é um ponto pacífico entre os judeus qualquer judeu de qualquer linha que você pegar seja um judeu de origem askenazi sefaradita seja um judeu que nasceu lá mesmo na área de Israel não importa seja de uma de um rabinismo reformado de um rabinismo racídico não importa pra eles o Messias tem que ser descendente legítimo de Davi se não não é Messias e para nós cristãos também pelo que entendemos do Antigo Testamento Jesus tinha que nascer de Davi descendente de Davi e de onde vem essa genealogia nós temos informações por exemplo de Flávio José foi também do Talmud que os judeus guardavam no templo especialmente por causa da linhagem sacerdotal linhas genealógicas então quando Mateus escreveu isso aqui e Lucas também vai apresentar a genealogia de Jesus eles podem ter ido aos arquivos públicos e pesquisado naquilo ali como você pode ir lá no cartório e pegar uma certidão de nascimento de uma criança uma certidão de casamento está lá no cartório está certo? então também tinha os arquivos públicos e os evangelistas foram lá tanto é que o próprio Lucas fala isso bem claro que ele fala depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem resolvi dar por escrito a você ó excelentíssimo Teófilo uma narração coordenada dos fatos que entre nós se passaram ouvindo testemunhas oculares investigando então Lucas fez uma pesquisa e Mateus provavelmente também só que nós temos um problema sabe qual é? no curso a Bíblia Comentada eu mostro isso no painel para ficar claro aqui para vocês eu não tenho o painel para mostrar mas você depois pode comparar na sua Bíblia a genealogia de Jesus que está em Mateus é muito mas muito diferente da genealogia de Jesus que está no evangelho de Lucas capítulo 3 só para você ter uma opção eu vou só fazer alguma comparação aqui a primeira diferença que não é o problema ela mostra a genealogia de Jesus partindo de Abraão então vai de Abraão até Jesus a genealogia de Lucas parte de Jesus para Abraão então a primeira diferença é essa que enquanto Mateus parte de Abraão para Jesus é um sentido descendente a genealogia em Lucas é um sentido ascendente vai de Jesus a Abraão tá certo só que não é somente isso quando você vai também pegar Lucas você percebe que Lucas estica a ascendência de Jesus até Adão chamado filho de Deus até tudo bem se começa de Jesus até Adão ou se começa de Abraão até Jesus não tem maiores problemas o problema é que os nomes que vão preenchendo essa lacuna desde Abraão até Jesus são diferentes de um evangelista para o outro quer ver? vou mostrar para vocês aqui por exemplo se eu pegar aqui Abraão começa a colocar aqui Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Pérez até que tudo bem Arão Nassés mas vamos pegar de trás para frente quando fala por exemplo e Jacó gerou José marido de Maria da qual nasceu Jesus que se chama Cristo então por Mateus eu aprendo que o pai de José chamava-se Jacó e o avô dele chamava-se Matan que fala assim olha Eliud gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José apareceu lá um like não sei se foi o que deu ou vocês aí tá vendo eu fiz aqui o like ele apareceu lá então de novo Jacó gerou perdão Matan gerou Jacó Jacó gerou José José gerou Jesus então por essa linha aqui o pai de José seria Jacó e o pai e o avô de Jacó de José seria Matan tudo bem Matan Jacó José quando eu vou para Lucas muda fala assim olha Lucas capítulo 3 no ciclo 23 olha Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério era conforme se pensava filho de José filho de Eli filho de Matate peraí mas o pai de José não era Jacó aqui tá falando que era Eli o avô dele não era Matan aqui tá falando que era Matate o pai de Matate aqui seria Levi e o avô de Matate seria Melqui aqui já muda os nomes aqui já fala de Eliasar e Eliud e aí os nomes vão se diferenciando muito quando a gente pega assim até Davi os nomes mudam então aqui eu tenho uma colinha que é o que eu uso lá no bíblia comentado no painel só pra você saber pela genealogia de Mateus você tem José Jacó Matan Josafá Asa Abias mas quando você vai na genealogia de Lucas lá tá Eli Matate Eliakim Meleia Mainam são outros nomes então você tem uma genealogia de Mateus que segue uma linha você tem outra de Lucas que segue outra aí eles se juntam em Davi aí vai direitinho Davi até Abraão tá belezinha mas até Davi são nomes completamente diferentes aí a pergunta que a gente faz é quem errou foi Lucas ou foi Mateus a resposta está aqui em Mateus se você estiver com a bíblia aí acompanha muitos estão em casa hoje é feriado não foram trabalhar olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 1 versículo 11 Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia Jeconias Josias gerou Jeconias e seus irmãos quem foi esse Jeconias é interessante que esse Jeconias que aparece na na listagem de Mateus é o que apresenta uma problemática no antigo testamento sabe por quê Jeremias capítulo 22 versículo 24 a 30 mostra que havia uma maldição sobre Jeconias eu vou ler essa passagem para vocês Jeremias capítulo 22 versículos 24 a 30 Jeconias 22 versos 24 a 30 olha o que diz aqui tão certo como eu vivo diz o Senhor ainda que Jeconias filho de Jeoaquim rei de Judá fosse o anel de selar na minha mão direita eu dali o arrancaria vou entregá-lo ó rei nas mãos dos que procuram tirar a sua vida e nas mãos daqueles a quem você teme a saber nas mãos de Nabucodonosor rei da mobilônia e nas mãos dos caldeus lançarei você e sua mãe que o pôs do mundo para outra terra em que vocês não nasceram e ali morrerão mas a terra da qual eles terão saudades a essa não voltarão e a profecia continua será que esse Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado do qual ninguém se agrada porque é que ele e os seus filhos foram lançados fora jogados numa terra que não conhecem ó terra 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 ouça a palavra do Senhor assim diz o Senhor registrem que esse homem não teve filhos e é homem que não prosperará nos seus dias nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda julgar em Judá agora eu vou explicar pra você qual é a problemática quando a gente vai na promessa que Deus fez a Davi ela está aqui no livro de Samuel Deus havia prometido a Davi que um descendente dele seria ficaria para que a descendência dele jamais sairia do trono de de Judá tá certo que os descendentes dele seriam para sempre sobre sobre Judá eu quero achar esse texto aqui eu vou mostrar pra vocês um segundo aqui foi a promessa que Deus fez a Davi só um minutinho aqui agora vamos ver daqui a pouco eu vou achar esse texto tava marcado aqui eu esqueci de mostrar pra vocês Deus prometeu a Davi que os descendentes dele jamais vou fazer o seguinte eu vou achar esse texto aqui agora quer ver só um minutinho porque eu tinha marcado aqui pra ler pra vocês e é e Deus fala com Davi sobre essa como é que Davi deixa eu ver aqui ó Senhor tudo bem daqui a pouco eu vou achar o texto pra vocês é um texto onde Deus promete a Davi que o filho dele se assentaria para sempre no trono e oi pensei que a Laura tinha me chamado aqui o filho dele se assentaria para sempre no trono e governaria que até é uma profecia que parece falar de Samuel e ao mesmo tempo está falando do rei Davi deixa eu ver se eu vou achar aqui essa passagem pra vocês gente vamos ver aqui vamos ver aqui só um segundinho pessoal essa passagem é muito linda eu quero encontrá-la oh senhor que pena deixa eu ver aqui não eu não vou eu não vou achar agora eu vou ficar perdendo o tempo aqui se alguém encontrar aí coloca pra mim por favor tá aqui tá na minha bíblia aqui fácil onde Deus promete a Davi que o filho dele se assentaria sobre o trono e seria ungido o rei e que o seu filho construiria o templo pra ele se alguém encontrar aí meu bem coloca aqui tá bom no texto uma passagem tão conhecida e por que que me deu um branco aqui agora sobre ela não tem problema agora eu posso colocar a problemática pra vocês raciocine comigo se existe crônicas é crônicas isso é isso mesmo obrigado aí quem me ajudou tá marcadinho aqui foi a Laura que encontrou aqui primeiro crônicas são meus crônicas 22 8 é isso mesmo ó tá marcadinho na minha bíblia aqui ó olha o que diz aqui ó é abra a bíblia comigo se você tiver com ela aí é segundo crônicas capítulo 22 é eu pensei que ainda não é essa passagem não não é essa aqui já é Davi falando que é o verbo capítulo 7 é o segundo crônicas capítulo 7 vamos aí então gente vamos achar não tem problema não vocês vão me ajudando aí é crônicas mesmo é crônicas é crônicas mas aqui já tá depois da morte de de Davi senhor senhor é uma passagem tão óbvia quando você falou 22 eu pensei que que fosse vamos ver aqui gente que bom que vocês estão participando eu fico até feliz com isso segundo Samuel 7 11 7 11 vamos lá quem quem que ajudou aí pra tal desde o dia que mandei segundo Samuel 7 11 é isso mesmo Fábio obrigado ao Fábio quem mais aí o Emerson obrigado é essa passagem mesmo obrigado a vocês aí segunda tá marcadinho aqui também segundo Samuel capítulo 7 versículo 11 em diante diz assim desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel esse texto mesmo obrigado a vocês esse texto que eu queria desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos o senhor também lhe faz saber que ele o senhor fará uma casa para você Davi quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais o eufemismo para a morte de Davi então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino este edificará um templo ao seu nome e estabelecerei para sempre o trono do seu reino aqui faz uma mistura entre Salomão e o Messias porque Salomão de fato construiu o templo mas Salomão não ficou reinando para sempre deixa eu explicar uma notinha de guardapés para não fazer confusão na Bíblia há várias passagens proféticas da Bíblia em que Deus mistura dois indivíduos no mesmo personagem eu fiz aqui sobre os balõezinhos dois indivíduos no mesmo personagem por exemplo quando você tem Isaías e Ezequiel fazendo uma profecia sobre o rei Detiro está falando do rei Detiro o homem de carne e osso ele começa a falar das maldades do rei Detiro e da maldição de Deus sobre o rei Detiro aí fala o seguinte no meio da maldição sobre o rei Detiro eu falo assim como você caiu do céu ó estrela da manhã você andava no brilho das pedras você era um querubim cobridor celestial até o dia que se achou você era formoso em seus caminhos cinente da perfeição até o dia que se achou iniquidade de você por isso eu te jogarei para fora do trono de Deus ó profano veja bem o rei Detiro pode ter sido um camarada perverso mas o rei Detiro é um ser humano ele nunca esteve com um querubim no céu nunca bitou no trono de Deus então você vê que o oráculo profético fala ao mesmo tempo de um personagem humano o rei Detiro e um personagem angélico Satanás Lúcifer que caiu do céu a profecia fala dos dois ao mesmo tempo quando você vai para Apocalipse também capítulo 12 fala do dragão que representa ao mesmo tempo Herodes perseguindo Maria porque Herodes manda matar as crianças de Belém e Herodes persegue Maria quando você lê lá Apocalipse capítulo 12 parece que está falando justamente do rei Herodes tentando matar o filho da mulher e a mulher foge para o deserto e o que aconteceu no nascimento de Jesus Herodes tentou matar Jesus e Maria fugiu para o deserto aí no Apocalipse você vê João contando exatamente isso mas ao mesmo tempo ele fala que essa mulher voou até o céu e que ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça ela tinha a lua debaixo dos seus pés então você vê que da figura histórica de Maria ele parte para uma figura maior que seria o povo de Deus que dá a luz ao Messias a mulher é o povo de Deus e o dragão sai da figura meramente humana de Herodes para se tornar um símbolo próprio diabo satanás tanto é que Herodes não foi até o céu com o exército mas o dragão foi e foi expulso do céu o dragão a antiga serpente que é o diabo satanás então você vê que a profecia faz uma mescla didática entre um rei tirano e satanás entre uma mulher fiel a Maria e o povo de Deus entre o rei tirano de tiro e a queda de Lúcifer no céu ficou claro para vocês Jesus também Mateus 24 mistura a destruição de Jerusalém com a volta dele então um evento local e o outro maior da mesma maneira que há uma mistura entre Salomão e o Messias Salomão é aquele que edifica o templo mas Salomão não reina para sempre no trono de Davi o Messias sim então aqui nessa profecia eu vou ler de novo para você quando Davi fosse morrer olha o que diz aqui o verso 13 o descendente de Davi edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino eu lhe serei por pai e ele me será por filho se vier a transgredir de novo falar de Salomão eu o castigarei com várias e Cristo foi castigado pelo pecado dos outros mas a minha misericórdia não se afastará dele como a retirei de Saul nem tirei a quem tirei diante de ti quando você e a sua casa o seu reino serão firmados para sempre diante de mim o seu trono será estabelecido para sempre o que a Bíblia está me dizendo aqui vamos por partes Deus prometeu a Davi que o trono de Davi duraria por dois anos não três anos quatro anos o trono de Davi duraria para sempre por toda a eternidade através do próprio Davi não através de um descendente de Davi que se assentaria no trono por toda a eternidade aqui está claro beleza então quando Davi foi tendo seus filhos netos bisnetos tataranetos no trono de Judá Deus estava cumprindo a promessa o trono de Davi estava permanecendo permanecendo só que quando chegou em Jeconias olha bem imagina que se eu estivesse desenhando tá bom aqui está Davi aí vem um descendente 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 o trono de Davi está durando para sempre só que quando chegou em Jeconias Deus pronunciou a maldição nenhum descendente de Jeconias se assentará no trono não mais acabou Zé Fini aí eu tenho um problema porque se a descendência real de Davi acaba em Jeconias como é que Deus ia cumprir a promessa de que um descendente de Davi se assentaria no trono para sempre então aqui eu tenho um um dilema bíblico Deus prometeu a Davi que um descendente dele se assentaria no trono para sempre mas os príncipes herdeiros terminam em Jeconias e Deus falou por causa da transgressão ninguém mais vai sentar no trono como é que Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Davi de que um descendente dele reinaria para todos sempre sendo que numa outra feita Deus falou assim como eu vivo nenhum descendente de Jeconias se assentará mais no trono então isso cria um problema um dilema porque por um lado o Messias tem que ser descendente de Davi porque Deus prometeu para Davi que um descendente dele se sentaria no trono por outro lado o Messias não poderia ser descendente de Davi porque Jeconias teve uma maldição que nenhum descendente dele se assentaria no trono para reinar como é que é solucionar esse problema aí quando eu vou para o evangelho de Mateus de Lucas eu encontro uma pista aqui que talvez me ajude a entender isso e ajude a entender por que que as genealogias são diferentes e como elas respondem essa problemática abra de novo comigo a Bíblia em Lucas Lucas começa assim ora Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério era conforme se pensava filho de José filho de Davi essa expressão no grego aqui ela é muito complexa e vários tradutores assim debatem a pontuação disso aqui em grego eu estou com o novo testamento grego aqui vários especialistas em língua grega dizem que uma possibilidade de ler isso aqui seria o seguinte Jesus era conforme se pensava filho de José filho de Eli é como se dissesse assim Jesus era a despeito do que pensava um filho de José filho de Eli então isso aqui está tirando Jesus enquanto DNA da dinastia de José que a possibilidade de ler no grego seria Jesus era embora muitos pensassem que era filho de José descendente de Eli que era descendente de Matat que era descendente de Levi etc etc então muitos comentaristas do novo testamento não todos então tem também ser honesto com vocês tem comentarista que não diz isso não quero ser dono da verdade estou apresentando uma possibilidade aqui muitos comentaristas entendem que essa genealogia de Lucas seria por parte de Maria e não por parte de José e sendo assim Maria também era descendente de Davi mas por outra via diferente daquela de José qual seria a diferença é que José era descendente de Davi pela linhagem de Jeconias enquanto Maria era descendente de Davi por uma outra linhagem que não pegava os filhos de Jeconias você percebeu se assim for e pra mim faz muito sentido isso eu compreendo por que que Mateus apresenta a genealogia de uma forma e Lucas apresenta a genealogia de outra forma e alguém pode perguntar peraí se a genealogia que está em Lucas é por parte de Maria por que que o nome de Maria não aparece é porque normalmente naquela época não se colocavam mulheres em genealogias não se contava isso é até um paradoxo porque na idade média Maimonides vai dizer que o verdadeiro judeu é filho de mãe judia isso é verdade está lá a partir de Maimonides não sabemos se no tempo de Jesus também prevalecer essa regra mas em Maimonides é o mais antigo autor judeu acho que Rashi também fala sobre isso que coloca que a genealogia judaica é filho de mãe judia até hoje em Israel é assim uma pessoa é considerada judia um homem é considerado judeu se ele for filho de mãe judia não de pai judeu a razão é simples é porque como não havia exame de DNA no passado o pai ninguém sabia ao certo quem era mas a mãe não tinha como negar nasceu ali daquela mulher na época de Jesus nós não temos informação documental se também prevalecia isso mas a ascendência sempre era buscada por parte do pai por parte do pai então ainda que Jesus fosse um filho adotivo de José ele tinha uma ascendência de José porque José era o marido de Maria mas não uma ascendência segundo a carne segundo a carne Jesus era filho em termos de DNA apenas de Maria e aí Deus resolve assim e por isso que o nome de Maria não precisa aparecer aqui na genealogia de Lucas é verdade que na genealogia de Mateus quatro mulheres aparecem mas isto é uma situação quase excepcional normalmente pela visão patriarcal da época o lado da mulher não era contado o nome da mulher não aparecia na genealogia melhor dizendo o nome da mulher não aparecia na genealogia tanto é que num casamento normal os filhos do meu filho são meus netos mas os filhos da minha filha são legalmente netos do sogro dela legalmente ou seja para termos efeitos de herança por exemplo o filho da minha filha não tem direito a minha herança ele tem direito a herança do pai do avô por parte de pai tá certo em compensação o filho do meu filho tem direito a minha herança mas o filho da minha filha não necessariamente seria assim então não é nenhum problema o nome de Maria não constar aqui porque estaria de acordo com os critérios da época mas o fato de Lucas que era tão precioso nos detalhes colocar de quando começou seu ministério Jesus era descendente de aí como alguns pontuam de Levi de Eli apesar de considerarem filho de José porque veja bem se Lucas quisesse apresentar que Eli era pai de José ele não precisava colocar que Jesus era conforme se pensava filho de José que era não ele já colocaria Jesus era filho de José que era filho de fulano como Mateus fez mas esse fato de colocar alguns pensavam que ele era filho de José mas aí sobe uma outra ascendência é porque aqui tem que buscar pela mãe uma outra forma de explicar isso aqui embora essa tenha menos plausibilidade mas alguns comentaristas colocam é que José por ser casado com Maria poderia considerar o pai de Maria também como seu pai mas quanto a isso aqui ainda nós precisamos de mais documentação de fonte documental que comprove isso mas alguns comentaristas colocam isso enfim há muita base hermenêutica para dizer que Mateus faz a genealogia de Jesus a partir de José e Lucas faz a genealogia de Jesus a partir de Maria aí é muito interessante porque para a sociedade judaica da época para Jesus ser considerado descendente de Davi eles tinham que olhar para o pai dele tá bom tudo bem pode olhar para o pai dele segundo a questão social ali José que julgava ser pai de Jesus era descendente de Davi tudo bem mas a mãe de Jesus também era descendente de Davi só que com um detalhe ela era descendente de Davi sem passar por Jeconias percebeu? então Deus cumpre a promessa que fez a Davi um descendente seu se assentará no trono mas Deus não contradiz a maldição sobre Jeconias porque ele não falou de que linhagem seria o descendente de Davi apenas um descendente seu e Jesus era um descendente segundo a carne de Davi por parte de Maria mas ele não era descendente segundo a carne de Davi por parte de Jeconias por isso Jesus teria que ter mãe humana mas não poderia ter pai humano porque se Jesus tivesse pai humano ele seria segundo a carne descendente de Jeconias e sendo descendente de Jeconias Jesus não poderia se assentar no trono de Davi porque havia uma maldição de Deus pelo profeta Jeremias que nenhum descendente de Jeconias se assentaria no trono por isso Jesus teve de ter uma mãe humana mas não poderia ter um pai humano e você pode perguntar tá mas e se Maria tivesse se casando com um homem que fosse de outra tribo da tribo de Levi que não fosse descendente de Davi aí nós teríamos um problema para os contemporâneos de Jesus que eles não levariam em consideração a genealogia de Maria iam considerar Jesus um filho ilegítimo de Davi porque não tinha nenhuma ascendência por parte daquele que socialmente era o pai dele e pelas regras romanas da época o filho adotivo aquele que o pai escolheu ele tinha tanto direito como o filho segundo a carne então ainda que Jesus não fosse um filho carnal de José ele era um filho legítimo de José porque assim foi adotado por José mas ao mesmo tempo ele não contrariava a maldição sobre Jeconias porque ele não era segundo a carne descendente de Jeconias mas era por parte de Maria descendente de Davi então ele poderia se assentar no trono sendo descendente de Davi mas não por intermédio de Jeconias por isso que Jesus tinha que nascer de Maria Virgem eu quero o comentário de vocês se vocês acharam que isso aí explicou se esclareceu e aí eu não sei como nós já estamos com uma hora e oito de aula eu tinha uma outra coisa preparada para vocês mas eu acho que eu vou deixar para o Bíblia comentada tá bom é o seguinte é aquela parte que eu falei da questão da Virgem se Mateus cometeu um erro porque a acusação que é feita por muitos estudiosos do hebraico é que quando Isaías falou que a Virgem dará a luz a um filho e esse filho se chamará Emmanuel a palavra hebraica que aparece ali é a palavra Alma e Alma não significa necessariamente virgem mas jovem recém-casada que se Isaías quisesse dizer Virgem ele usaria a palavra Betula só que eu estou com estudos recentes envolvendo inclusive eruditos judeus como Sairos Gordon e outros que mostram que a palavra Alma significa Virgem e Isaías escolheu Alma e não Betula por uma razão muito simples você sabia que fora do livro de Isaías havia uma profecia falando de uma virgem que daria a luz de maneira especial a um salvador sabia disso e que quando Isaías falou isso para o rei Acás ele estava correspondendo a algo que já era falado até fora de Israel eu nunca ouvi falar disso pois é pois tem é um achado arqueológico que aconteceu nos anos de 1929 em Hashmira quando encontraram em Hashmira alguns escritos que comprovam não só em Hashmira também na região da Fenícia que seria o Líbano hoje encontraram tanto em língua fenícia quanto na língua algarítica na cidade de Algarit comprovações que o nome Alma que aparece no texto hebraico de Isaías refere-se a uma virgem e que Isaías estava sim se referindo a uma virgem e ele fez essa profecia porque na época de Isaías as pessoas conheciam um oráculo que dizia que de uma virgem nasceria um salvador isso está comprovado agora pela arqueologia e muitos especialistas em hebraico que até pouco tempo diziam que Alma significa jovem recém-casada estão mudando de opinião para falar não Alma significa virgem Mateus não cometeu um erro e a profecia tem um sentido ainda mais forte do que nós podíamos imaginar mas eu não vou contar sobre isso hoje eu vou deixar apenas a degustação aqui se você quiser saber disso você vai ser meu aluno lá no curso A Bíblia Comentada lá eu dou muito mais detalhes eu mostro o artigo de Sairons Gordon eu mostro outros biblistas outros hebraístas judeus cristãos que chegam a essa conclusão e apresentam essas coisas para vocês hoje eu só dei essa explicação aqui de porque Jesus teria que nascer de uma mãe mas não poderia ter pai humano ele não poderia ter pai humano porque se ele tivesse pai humano ele seria descendente de Jeconias e os descendentes de Jeconias não podiam sentar no trono de Davi por isso que ele é descendente de Davi apenas por parte de mãe mas não poderia ser por parte de pai por isso Jesus nasceu de Maria Virgem sem a participação do homem ali na concepção de Jesus tá bom? muito bom muito bom pessoal gostou aí dos comentários estão bons? sim estamos terminando nossa live com quantos? com quase 3 mil quase 3 mil caiu um pouquinho né? sim mas é que já estou chegando tá bom gente muito obrigado deixa eu só ver aqui dia 24 de fevereiro ah é verdade temos um convite para vocês dia 24 de fevereiro nós faremos uma noite no museu a noite inteira tour virtual vejam bem não será presencial tá bem? você vai poder entrar você vai garantir ali a sua vaga e para as pessoas que entraram vamos deixar aqui o link já está fixado aqui na descrição e está fixado o link você vai clicar ali vai se inscrever e você vai aí o que você tem que fazer depois disso seguir ali o manual de como é que você vai assistir e comprar um pacote de pipocas estourar pipoca e passar a noite toda comigo eu e outros arqueólogos estaremos explicando quase todas as peças do museu de arqueologia a noite toda e eu tenho coisas para contar para você que nunca foram publicadas sobre o acervo do museu de arqueologia bíblica do NASP o MAB você vai passar comigo uma noite inteira no museu vão conhecer os bastidores do museu peça por peça ah e uma coisa eu vou sortear também ali eu agradeço a editora Agap agradeço a Casa Publicadora Brasileira agradeço também a editora qual que ficou a pai editora que me doaram exemplares de todos os livros que eu escrevi então nós vamos sortear kits com todos os livros que eu escrevi inclusive o livro o Egito e a Bíblia que ainda nem nem saiu ainda no mercado está para ser lançado você vai ganhar em primeira mão e assinado por mim ali e também vamos sortear algumas lamparinas réplicas lamparinas da época de Jesus e outras cocitas massas tá bom dia 24 de fevereiro ao vivo para quem se inscrever tá bom vai começar às 8 da noite e não tem hora para acabar eu conto com você um grande abraço fiquem com Jesus e dê o seu like se gostou desse vídeo nos sigam nas redes sociais e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau